E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como eu fiz duas peças incríveis usando casca de árvore. Isso mesmo, aquelas que a gente compra em loja de utilidade ou então em lojas para jardinagem, para colocar nos nossos arranjos, nos nossos vasos. E tem mais, eu vou te mostrar uma maneira diferente e muito precisa de cortar garrafas. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Kise e esse é o Decorando Itaú. Bora para o vídeo? E eu começo o projeto de hoje, pessoal, usando essa garrafa aqui que era de cerveja e ela é bem grande, bem bojuda também e eu vou tirar a parte de cima dela. Para isso, eu vou usar essa máquina aqui. É uma micro-retífica com um disco diamantado na ponta. Esse disco, ele é próprio para a gente cortar vidro e é muito prático também. Vou usar um borrifador de água para ir borrifando ali a garrafa de quando em quando e evitar o superaquecimento ali do meu disco diamantado. Então, eu coloco uma toalha sobre a mesa para calçar a minha garrafa e molho um pouquinho a garrafa e o disco. Aí, então, eu ligo a minha micro-retífica e cuidadosamente, eu vou bem devagar encostando ali o disco na área de corte que eu quero. Molho um pouquinho de quando em quando e eu vou rodando, fazendo a volta com o disco ali na minha garrafa em toda a área que eu quero cortar. Primeiro, eu tô marcando a área de corte com o disco diamantado. Depois que eu fizer toda essa volta, como você vai ver aí, eu vou parar num local só pra já começar a cortar. Olha só como eu já cortei aqui um pedacinho dela. Olha que bacana! Agora que já tá tudo marcado, então, e eu fiz já esse cortezinho, eu vou seguir cortando, fazendo a voltinha da mesma maneira como eu fiz pra marcar. Só que agora, eu espero até cortar. Ela já tá toda cortada praticamente, pessoal. presa só por um pedacinho que eu vou tirar agora, como vocês vão ver. Olha só! Encosto de novo com cuidado e termino ali o corte. Olha que bacana! É um corte perfeito! Um corte praticamente sem rebarba nenhuma, que não trinca. E eu gosto muito de cortar assim também, pessoal. Olha só que bacana que ficou! Aí, eu coloco mais um pouquinho de água e, se quiser, dá até pra lixar, tirar alguma rebarba que fique com o próprio disco diamantado. Só que com ele deitado dessa maneira aqui, pessoal. Assim como você tá vendo, ó. Assim, ele vai meio que lixando. Eu não tô usando a área de corte, eu tô usando ali só a área dele de lixa, praticamente. Olha só que legal! Mas, se não quiser fazer assim, não é necessário, porque praticamente não fica rebarba nenhuma. A gente pode usar uma lixa d'água. Olha só! Pega um pedacinho de lixa d'água, molha ela bem e, então, dá o acabamento ali no seu corte. Olha que bacana! Daí, eu dou uma lixadinha boa, né? Ali na ponta dela, um pouco por dentro. Mas, não fica corte nenhum, praticamente, no vidro, quando a gente corta com o disco diamantado, pessoal. Agora, eu molho um paninho, tiro todo o pozinho que ficou ali do corte e preparo já a minha garrafa pra gente começar a decorar. Olha que formato bonito que ela ficou, pessoal! Eu adorei! E agora, dando sequência, então, pra começar a decorar, eu vou dar uma camada de batida de pedra por toda a minha garrafa. Porque ela é vidro e eu quero criar nela uma aderência pro que vai vir depois. Então, passo uma camada com pincel de batida de pedra e depois eu aliso com um rolinho. E agora, pessoal, que já ela já tá bem aderente, eu vou começar a decorar usando casca de árvore. Isso mesmo, pessoal! Casca de árvore! Uma coisa super simples e barata, mas que vai dar um efeito lindo nessa decoração. Aí, então, eu escolhi algumas e vou colando elas na minha garrafa com cola quente. Aplico cola quente ali, na parte de trás da casca, e vou colando na garrafa. Aí, você escolhe a forma como quer colar. Eu resolvi de intercalar uma casca de árvore mais alta e outra mais baixinha, deixando um espaço entre elas, tá? Eu resolvi deixar esse espaço porque vai ser importante ali pro detalhe da nossa decoração. E assim eu vou fazendo. Vem intercalando uma mais alta e uma mais baixinha. Detalhe, pessoal, num saco vem muitas cascas de árvore. Então, dá uma selecionada nas que você achar mais bonito pra compor o seu projeto antes de começar a fazer. Foi o que eu fiz por aqui. E agora, eu já tô terminando ali a minha composição, olha só. Pelo menos a camada de baixo, porque eu vou fazer mais uma camada em cima. Pra ficar bem bacana. Mas olha que lindo que já tá ficando. Bem bacana, né? E cola super bem ali com cola quente. Agora, como você pode ver, eu fiz mais uma camada ali em cima, também intercalando uma mais alta e uma mais baixinha. Ficou bem bonita essa composição. Como eu te falei, vem vários formatos de casquinha de árvore num saquinho. Umas mais altas, outras mais baixinhas, umas mais grossas, outras mais fininhas. Escolha que você achar que combina melhor com o seu projeto. E agora, eu vou passar uma camada em todas as minhas cascas de árvore de goma laca incolor. Porque eu quero que ela fique meio que impermeável, mas também quero que ela fique com esse brilho incrível que a goma laca dá. Olha só como vai modificando a cor e o acabamento dessas cascas de árvore, que são tão simples, mas vão ficando tão lindas conforme a gente vai passando ali a goma laca. Aí, eu vou passar por todas as minhas casquinhas antes de dar prosseguimento aqui na segunda parte do nosso projeto. Porque eu quero que elas fiquem realmente meio que impermeáveis. Você já vai entender porquê. Agora que a goma laca secou bem, eu vou vir com uma massa acrílica pra continuar aqui o nosso projeto. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos uma colher bem cheia de massa acrílica. E vou tonalizar ela com pigmento marrom e ocre. Pigmento, se você escolhe, usa a sua escolha, o seu gosto, né? Se não quiser também, pode deixar a massa acrílica branca, que vai ficar legal também. Eu resolvi deixar ela nesse tom aqui, meio caputino, meio café com leite. E agora, pessoal, pra aplicar na minha garrafa, eu vou usar aqui pincel. Começo ali com um pincel mais durinho, depois eu pego um pincel mais molinho, que é um pouco mais estreito, pra conseguir aplicar ali a massa acrílica entre uma casquinha e outra. E eu já vou deixando, vou aplicando essa massa e já vou dando batidinhas nela pra deixar uma textura. Até porque, pessoal, aqui entre as cascas é muito difícil a gente deixar uma textura lisa. Então, eu já vou fazendo assim, já vou dando batidinha pra ficar legal. E assim eu vou passando por volta de todas as casquinhas de árvore aqui do meu vaso, né? Porque aqui vai ser um vaso, pessoal. Olha que legal! Vai contornando direitinho, procura não deixar muito excesso passar pra cima da casquinha, tá? A goma laca, ela já protege um pouco, mas o ideal é não deixar a massa acrílica pegar muito ali na parte de cima das casquinhas. Vai colocando só pelo ladinho mesmo, preenchendo. Se ficou algum espacinho entre o vidro e a casca de árvore, você empurra um pouquinho da massa acrílica, né? Pra preencher tudo, pra ficar como se fosse uma coisa bem homogênea, assim, como se a casca tivesse meio que soldada no vaso, vamos dizer assim. Olha só que bonita vai ficando essa textura aqui, pessoal. E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o seu like. Olha só que lindo ficou! Agora, eu vou continuar passando essa textura na parte de cima aqui do meu vaso, da minha garrafa. Também vou dando batidinhas desse jeito. E assim, eu vou preenchendo toda ela. Depois que tudo isso seca, eu faço também esse mesmo efeito ali na parte de baixo da garrafa. Agora, aqui, pessoal, já tô terminando. Terminando de aplicar a minha massa acrílica e tem que deixar secar bem, tá? Pra gente depois poder prosseguir ali com os próximos passos. A massa acrílica, geralmente, é de um dia pro outro que ela vai secar bem. Então, não pode ter pressa, tem que esperar um pouquinho. E agora, pessoal, a gente já tá terminando aqui. Olha só que bonito ficou esse formato desse vaso. Eu adorei usar a micro-retífica pra cortar ele e deixar dessa maneira aqui. Agora que eu esperei ali mais ou menos um dia até pra secar bem, você pode ver que a massa acrílica, ela deu uma contraída e rachou um pouquinho. Mas não tem problema. Eu vou fazer aqui uma mistura que agora não é só a massa acrílica. É uma medida de massa acrílica e uma medida de tinta acrílica branca. Aí, eu pigmento da mesma maneira com corante ocre e marrom. E agora, eu faço como se fosse uma massa acrílica, só que bem mais fácil de aplicar, tá? Por causa da tinta branca, ela não fica tão grossa assim. E eu vou aplicando da mesma maneira que eu apliquei ela pura da primeira vez. Com um pincel, dando batidinha pra criar a textura. E eu vou preenchendo ali tudo que não ficou bem preenchido da primeira vez. Todas as rachaduras que ficaram. Enfim, vou dando todo o detalhe final aqui e mantendo essa textura linda. Olha só. Agora, é só esperar secar de novo e eu já passo pra próxima peça. A próxima peça, eu tô usando uma latinha de atum. E eu vou aplicar essa mistura aqui de massa acrílica com tinta acrílica nela. Como se eu tivesse pintando mesmo. Aplico com pincel e depois eu espalho com rolinho. É possível fazer isso porque a massa acrílica aqui não tá tão grossa. Aí, eu espero secar bem. E eu vou usar pra decorar também casca de árvore, pessoal. Que eu já deixei aqui selecionada. E assim eu vou fazendo. Eu vou colando com cola quente, né? Ali, coloco não nela toda. Porque uma parte não fica colada. Fica pra cima da latinha, né? E eu vou aplicando uma casquinha do lado da outra. Uma mais alta e outra mais baixinha. Que nem eu fiz na garrafa. Mas, repara que aqui, eu não tô deixando tanto espaço entre uma e outra. Porque eu não vou preencher com massa acrílica aqui. Vai ficar só com esse acabamento aqui da tinta, né? Da tinta misturada na massa acrílica. E olha que simples, mas que bonito ficou. Agora, pessoal, eu dei acabamento também nessa casquinha de árvore ali. Com a goma laca. E depois, eu passei verniz spray brilhante em todas as peças. E olha que linda que elas ficaram agora. Que tão com esse brilho incrível. Eu vou te mostrar, então, uma sugestão pra você usar. No vaso, eu vou usar aqui essas plantinhas artificiais. Que eu achei que combinou super. Mas, poderia ser natural. Porque o vidro, a gente pode colocar água. E aqui, vai ser um porta-vela, pessoal. Que eu vou usar aqui com uma vela eletrônica. Olha que bonita que ficou essa composição. Eu adorei. Como que uma coisa tão simples como essas cascas de árvore, aliás, simples e econômicas, puderam resultar num projeto tão lindo assim. Ficou uma composição bonita. Uma peça se complementa com a outra. E eu quero muito saber o que você achou desse projeto. Me conta tudo nos comentários. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo no seu coração. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.